Mas hoje, que nem por exemplo, se fosse antes, hoje que é sexta-feira, ia ter um ensaio ou não? O que que é? Se fosse antes, na época que o vô tocava, hoje que é sexta, a banda ia estar ensaiando hoje ou não? Não, ensaiar hoje? É, não tinha mais ensaio. Não, não, você já ensaiava, chegava quase todos os sábados, eu tocava baile, no sábado, tocava baile comum, sabe? Que era o ano inteiro. E aí depois, quando era no carnaval, até o último sábado, antes do carnaval, ia tocar. Fazer o pré-carnavalesco, os clubes. E aí depois, no sábado, pegava sábado, domingo, segunda e terça. São quatro dias e dois matinês. Das duas às seis. Das duas às seis era o matinê. E aí Obrigado.